Música A ideia surgiu da ideia do vídeo que a gente fez com o lixo, tá ligado? Aquele vídeo no lixão, pá, a gente... Foi tipo, tudo acontecendo naturalmente, tá ligado? Tipo, a gente fez o vídeo, aí a gente fez um projeto E teve a ideia de pegar essa parada do vídeo Essa ambientação, essa parada do sujo mesmo E levar pro palco do teatro, né, cara? E como a gente estuda bastante o break, tá ligado? A gente vive por ele, tá ligado? Então a gente decidiu fazer um bagulho assim Não só em, resumindo, em batalha, o campeonato A gente quis fazer uma parada mais diferente, né? Música É outro contexto, né? A gente elaborou uma coisa, preparou uma coisa Aí tá a diferença Porque geralmente a gente chega E a gente só expressa ali o que a gente sente através do break, tá ligado? Agora a parada de levar isso pro teatro Já é um bagulho mais que a gente elaborou Escolheu música, escolheu as paradas, tá ligado? Então acho que foi diferente Mas foi da hora, foi massa Tipo assim, eu acho que é só o começo, né? A gente tem muito o que aprender E o principal objetivo também desse laboratório, até eu digo É a gente aprender e evoluir até a nossa dança, tá ligado? Então eu acho que a evolução não pode parar Então a gente tem que tentar Tem que continuar fazendo Continuar apresentando Aperfeiçoando Buscando propostas diferentes, tá ligado? E vamos ver onde a gente para aí, mano Buscando propostas diferentes, tá ligado?